Água em Rio Nos fez ressurgir Um outro igual Igual a Deus Deus tu és grande És invisível Mais elevado Que qualquer outro Tu és a cura Grande em poder Nosso Deus Nosso Deus Deus tu és grande És invisível Mais elevado Que qualquer outro Tu és a cura O ar Grande em poder Nosso Deus Nosso Deus Se Deus é por nós Serás contra nós Se Deus é conosco Quem pode nos detar Se Deus é por nós Se Deus é por nós E se Deus é por nós Quem pode nos detar Quem pode nos detar Quem pode nos detar Mais elevado Mais elevado Que qualquer outro Tu és a cura Grande em poder Nosso Deus Nosso Deus Deus tu és grande Nosso Deus És invisível Mais elevado Mais elevado Que qualquer outro Tu és a cura Grande em poder Nosso Deus Nosso Deus Que qualquer outro Teatral Que-se a cura Que-se a cura Que-se a cura Que-se a cura